Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Cartalou do Zé. Pessoal, estarei fazendo leitura intuitiva da semana sobre o signo de Ares, tá? Vocês que não são inscritos, pessoal, se inscrevam pra não perder nenhum vídeo, tá? Estarei fazendo aí primeiramente, tá? Do financeiro de Ares. Salve o povo cigano, salve o povo da bafé. Povo cigano, o que vem pra vida financeira de Ares essa semana? O que vem? O que aguardar essa semana, povo cigano? O que aguardar? Vamos ver o que o povo cigano diz aí, Ares. Lembrando que é uma leitura intuitiva, tá? Olha só, Ares, olha. Ares, primeiramente, tá? Eu vejo que essa semana será uma semana muito abençoada, tá, Ares? Uma semana abençoada, uma semana com bons frutos, tá? A Gassa mostra confirmação, tá? A Gassa confirma aqui, tá? Eu vejo vocês aí ganhando alguma causa na justiça, tá? Vejo vocês ganhando uma causa na justiça aí, Ares, tá? Uma causa que você está esperando a resposta. Vejo vocês dando entrada também numa causa, tá? Então, eu vejo aí, a carta que ela mostra a justiça sendo feita, tá? Então, algo que você está esperando a resposta, eu vejo desconcretizando, tá, Ares? E a carta do plássaro mostra, tá? Mostra, é... No caso aqui, mostra prosperidade, tá? Mostra aí você fechando algum tipo de negócio, tá, Ares? Eu vejo muita prosperidade essa semana para o seu financeiro, tá? Deixa eu ver mais uma carta aqui. Olha só, Ares. Olha só. Tá vendo aqui? Eu vejo você recebendo uma oportunidade de emprego, tá? Uma resposta de emprego aí. Você aí que está pedindo tanto, tá? Eu vejo você formando esse novo laço, tá? Eu vejo você conseguindo um emprego aí, tá? E você aí que tem algum tipo de negócio aí próprio, eu vejo essa semana ser uma semana próspera para você investir no seu negócio, tá? No seu emprego aí, no seu trabalho, tá? Na sua empresa. Então, essa é uma semana muito próspera para o financeiro ser outra, Ares. Muito próspera mesmo. Então, o seu financeiro está próspero demais, tá? Coisas boas vão chegar, tá? Salve o povo cigano. Farei agora a leitura da vida amorosa. Porque o financeiro está ótimo. Vamos ver como está a situação amorosa, a vida amorosa? Salve o seu Zé. Salve o Marlano. Seu Zé, o que vem aí para o segundo diário de semana para a vida amorosa? O que vem, seu Zé? O que vem? Vamos ver aí, Ares. Olha. É. Bom, Ares, eu vejo que você passou por uma separação essa semana também, tá? Você dividindo seus bens aí, você que são casados, eu vejo vocês dividindo bens aí, tá? Os bens aí de vocês aí, tá? Eu vejo que será um momento muito triste, né? Porque é a conquista, assim, que a gente conquista junto com a outra pessoa, é difícil, né? Tem que separar depois. Porém, eu vejo que será necessário, tá? Eu vejo que será necessário. Eu vejo que vocês já triste demais por conta dessa separação, né? Eu vejo que vocês muito triste, tá? Ares, vocês que são casados aí, tem um compromisso aí. Eu vejo que vocês passam por uma separação, tá? Vai ter que ter de um beijo de vocês, tá? Vou tirar mais cartas aqui pra ver sobre respeito aí disso. É. Realmente, tá, Ares? Eu vejo aqui que vocês estão tendo essa separação aí por conta de uma pessoa, né? Uma pessoa que entra no relacionamento de vocês, né? Perdão. Uma pessoa aí que entra na vida de vocês, nesse relacionamento aí, estragando a família de vocês, né? Uma pessoa intermediária, uma pessoa, pode ser uma pessoa do passado, que vem a causar esse incômodo, né? Causou, pode ter causado até uma separação, né? Porém, eu vejo aí vocês passam por essa separação. Realmente, tá? Teve muito desgaste, tiver muito desgaste nesse relacionamento, tá? Eu vejo que a espiritualidade estará ajudando vocês, tá? Esperar isso, tá? A espiritualidade, tá? Ajudando vocês a esperar isso, tá? Seu Zé. Vai vir coisas boas pra esse relacionamento aí? Vai vir outras pessoas boas? Que terminaram, que terminei esse relacionamento. Vamos ver já vir outras pessoas boas pra sua vida de reais. Pessoas vão, tem que chegar pessoas também. Olha só, Ares. Sim, tá? Vocês aí que estão solteiros, vocês aí que estão saindo do relacionamento aí complicado, vejam de outras pessoas chegando na vida de vocês também, tá? Vejo pessoas chegando, tá? Eu vejo surpresa sendo feita, tá? Então, vocês aí que estão pedindo uma resposta aí pra sua vida amorosa aí, eu vejo vocês tendo vitória, tá? Então, por mais que saia pessoas, pessoas chegam também, né? Pessoas que chegam pra trazer alegria e comemoração pra sua vida, tá? Pessoa que venha somar com você, que você possa colocar dentro da sua casa, você vai confiar que você vai ser feliz, tá? Então, é isso, tá? Vejo vocês passando por uma separação essa semana, tá? Vocês que tem compromisso. Porém, eu vejo pessoas chegando na vida de vocês também, tá? Então, não desanime, não fique chateado aí, tá? Eu vejo aí coisas boas chegando na vida de vocês também, tá? Salve o seu Zé, salve o malandro. Salve o seu Zé.